olá meninas tudo bem com vocês boa tarde a todos eu sou paula toledo e esse é o meu canal modelagem prática hoje estou aqui para ensinar pra vocês mais um modelo de saia visto que saia é uma peça fundamental no guarda roupa feminino né nós mulheres gostamos muito de saias para o dia a dia é muito prático é uma saia e combina com várias coisas e eu vou ensinar um modelo hoje bem simples um modelo básico né simples para poder é ficar fácil para aquelas que não entende muito de costura fazer é antes de começar a pedir pra vocês também que deixem seu gostei se inscrevam no canal compartilhe com as suas amigas assim vocês ajudam o meu canal a crescer então esse ó é o modelo tá que eu vou estar ensinando hoje ela é bem bonita o xerox não ficou muito bom ela é uma saia é vazê só que ela tem um pouco de é embaixo ela não fica com aquele bico feio né ela fica ela tem um caimento bonito no corpo e essa daqui tem botão na frente é tem um laço também na cintura mas é bem fácil de fazer você pode fazer no brim na viscose ou até mesmo num num crepe é que agora no verão é gostoso uma saia mais fresquinha né tipo num crepe no linho ou no tecido no brim aquele brim leve né não pode ser bem pesado ou até mesmo num jeans fica muito bonito tá bom eu vou passar pra vocês agora a modelagem da saia vou arrumar aqui a câmera a câmera só um minutinho agora eu tenho que focar aqui no papel né pra poder tá mostrando pra vocês a modelagem dessa saia tá então ela é bem simples né pra isso nós vamos precisar apenas é dessa régua que é uma régua esquadro né a fita métrica é claro que não pode faltar é uma tesoura e um lápis de desenho tá então é é bem simples assim deixa eu tentar melhorar aqui um pouco a posicionamento da câmera da câmera é como eu gravo com o celular às vezes fica um pouco é difícil né não mas tá dando pra ver então esse tamanho que eu vou fazer é o tamanho é o tamanho é o tamanho 40 só vou dar uma olhada aqui na minha tabela aqui pra ver certinho né o tamanho pra gente não fazer um tamanho que não seja então eu tenho aqui esse livro meu aqui que é um livro antigo onde eu vou ó então o m é o 40 tá então então a cintura é 66 né então a cintura 66 então metade de 66 ó cintura 66 tá então a metade vai dar 33 certo e o quadril é 92 então a metade 92 a metade é 46 a metade é 46 então agora vamos passar então ao molde da saia ó primeira coisa que nós vamos fazer é colocar uma quarta parte da cintura então uma quarta parte da cintura que deu 33 vai dar quantos 15 16 vai dar 16 e meio mas eu vou colocar 17 para não ficar incompleto que eu não gosto de números incompletos aí você vai medir aqui é 20 centímetros para fazer a altura do quadril 20 centímetros eu vou medir aqui e aqui vai ser eu vou basear a altura do quadril certo aí aqui eu vou marcar uma quarta parte do quadril então a quarta parte metade do quadril deu 46 então uma quarta parte vai dar 23 tá tá eu vou arredondar também tá 24 e agora eu vou pegar essa régua aqui também tem uma máscara aqui uma régua ó essa reguinha é aquela régua curva comum que a gente usa né no nosso dia a dia então o que que eu tenho que fazer aqui nessa cintura eu vou dar um aumento na cintura de 3 centímetros para a gente fazer uma pence uma pence de 1,5 para não ficar totalmente sem forma essa saia então eu aumentei a cintura 1,5 para fazer essa pence né 1,5 não 3 para fazer a pence de 1,5 para lá 1,5 para cá certo então deu 20 né 10 1,5 para cá 1,5 para cá e essa pence não precisa ser muito comprida 11 centímetros é o suficiente para você dar uma modelada aqui na base da saia certo e agora eu vou pôr comprimento eu não vou deixar muito comprida porque é eu não sei se vai é não vai dar baixo para mostrar para você espera aí deixa eu dar uma puxadinha para cá na bagunça para poder puxar um pouco de papel tem muita coisa aqui tem muita coisa aqui em cima da mesa aí acaba atrapalhando prontinho agora eu vou puxar um pouquinho pra cá esse papel eu prendi aqui ó com esse pedaço de piso né de casa para ele segurar segurar porque eu tô fazendo no sulfite fazendo um sulfitão justamente para aparecer melhor né porque no craft como a minha câmera é celular às vezes não fica muito bom então esse modelo que eu tô fazendo é longo então no caso vocês podem colocar de mais ou menos e aí se fosse para mim só baixinha seria 96 no máximo então é de 96 a 1 metro 1 metro 10 aí vai depender da altura né da pessoa e aqui então eu vou colocar 90 centímetros não vai aparecer que a parte da base de baixo e aqui na barra e eu vou colocar então ó quadril na uma quarta parte do quadril deu 24 eu arredondei né então eu vou acrescentar é 5 centímetros a mais 24 então isso eu vou deixar com 30 vou deixar com 30 aqui a barra certo ela já vai ficar um pouquinho de vazia só que não o suficiente para a gente fazer aquele modelo de sal a minha borracha saiu um pouco fora da linha então daí você também precisa de uma régua grande ou uma madeirinha qualquer coisa para você fazer essa essa saia desse vazia porque essa saia vazia no quadril ela vai ficar normal né nessa região aqui do quadril da pessoa que as vezes a pessoa gosta mais justinha e descendo ela vai ficar solta na parte de baixo então fica bem fica bem fica bem bonito tá e esse modelo a gente usa o mesmo molde tanto para frente como para a costa não precisa fazer dois moldes por isso que ele é prático tá gente agora eu vou cortar eu vou tirar daqui para poder mostrar para vocês como a gente vai abrir um pouco esse molde para ele ficar um vazio bem bonito sem ficar com aquele bico e embaixo prontinho cortei então aqui meu molde deixa eu virar aqui cortei aqui meu molde agora eu vou vou tirar essa parte que está soprando e eu vou fazer um risco no meio aqui tá por essa pedrinha em cima esse papel ele é muito fininho e ele acaba enrolando ó 30 então eu vou no 15 aqui e aqui tá dando 24 12 vai ser o mesmo né então eu vou colocar essa régua desde lá daquele pontinho que eu fiz embaixo na metade lá da barra a metade aqui na altura do quadril o ideal é que ela fique na mesma direção da pence tá gente da preca né da pence que tem na frente aqui é para dar uma ajeitada aqui uma modeladinha no quadril agora eu vou cortar agora eu vou abrir vou virar assim para eu abrir tá bom olha eu vou abrir ela o máximo que der deixa eu ver não tem eu preciso abrir mais um pouquinho acho que até em cima entendeu eu vou abrir ela aqui aí eu tiro essas duas partezinhas aqui da pence que eu fiz né vou tirar tá bom e agora eu vou colar aqui no meio uma faixa de papel e eu vou colar essa parte de papel no craft para dar para vocês verem melhor tá eu vou tirar aqui um pedaço do craft para a gente poder ver melhor é peraí deixa eu fazer um pouquinho de mais ou menos para poder cortar para colar ali no recorte então vai dar aqui vou sumir um pouquinho da tela porque estou cortando papel gente pronto então cortei aqui o meu pedaço de craft e agora eu vou tirar uma faixa aqui mais ou menos de uns 25 cm mas eu não vou colar tudo isso mas eu preciso acho que a câmera deu uma caidinha né esse suporte meu também tem hora que ele é um pouquinho complicado mas acho que está dando para vocês verem né tá bom vou deixar ele assim mesmo não vou ficar mexendo muito porque se não ele corta o vídeo e eu perco todo o trabalho que eu vou gravar vou deixar ali então agora aqui no meio eu vou colar esse pedaço de craft então como que eu vou fazer eu vou pegar esses dois recorte né meio lateral e meio da frente ó então aqui deixa eu puxar mais para cá para vocês podem ver o que eu estou fazendo vou virar tá bom vou virar porque vocês vão ver a parte de cima melhor tá então eu vou colar ó aqui como que eu vou fazer eu vou deixar mais ou menos no meio aqui um recorte de aproximadamente uns 15 cm certo eu vou colar então um recorte de 15 cm então o que eu vou fazer eu vou começar colar um lado primeiro depois o outro depois o outro colo esse lado primeiro né esse lado aqui é o meio ali onde tem a peça aqui é o meio da frente tá meio da frente aqui é o meio da frente aqui é o recorte agora eu vou colar a outra parte o que que eu vou fazer eu vou encostar nessa pence aqui vou colar e vou vir vou encostar aqui o lugar da pence onde tinha a pence então eu vou encostar uma na outra porque eu já cortei a parte do meio delas né então é só para dar uma modelada na parte de cima tá não vai faltar nada porque como eu tinha deixado aquela sobra de 3 cm então não tem perigo da saia no caso ficar apertada né se você for fazer esse tamanho 40 agora eu vou eu colei inteiro aqui colei o recorte certo agora eu vou igualar a barra igualei a barra agora eu vou tirar também a sobra de papel aqui de cima é claro que quando vocês forem fazer vocês deixam um papel enorme não precisa deixar um tão grande como o meu porque como eu estou gravando vídeo não dá para ficar pensando muito cortando com muitos detalhes do papel então ó cortei e colei dá para ver? ó tá vendo? aí começou aqui aí depois eu vou mostrar para vocês certo? e aqui o que que vai acontecer? vocês vão colocar então essa parte no meio da frente não precisam necessariamente fazer essa saia com botão mas se vocês quiserem fazer ela com botão então o que que vocês vão ter que fazer? vocês vão ter que deixar uma sobra de mais ou menos né? uns 10 cm 10 a 15 cm aqui na frente para poder fazer aquela sobra do botão mesmo que você não vá é fazer casa o botão seja só de enfeite porque o que o pessoal faz muito faz só de enfeite o botão e não faz casa coloca zíper atrás porque saia com o botão na frente às vezes ela tende a ficar abrindo entendeu? e aí isso incomoda fica né? uma coisa desconfortável então o que que a gente faz? a gente faz os botões só de enfeite e faz um zíper atrás e o botão fica só ali de enfeite para ficar bonitinho então o que que você vai precisar? você vai ter que deixar você vai ter que deixar mais ou menos aqui deixa eu ver 2,5,6 e aí eu vou deixar o ouro é 6 eu vou deixar 6 cm para que o transpasse vou deixar 6 cm nesse transpasse que eu acho que é o suficiente para para fazer aquela parte ali do botão se você quiser fazer um botão de enfeite aí na frente aí eu vou explicar para você certinho aqui como que você vai fazer se você não quiser com o botão porque tem pessoas que preferem às vezes vai fazer uma malha num tecido mais molinho empapar o botão já vai ficar muito pesado né? então ó essa sobra aqui nós deixamos aqui 6 cm de botão agora eu dobro ela no meio 3 né? 3 aí para cada lado aproximadamente 3 aí vai depender do tamanho do botão se o botão for muito grande você tem que deixar de uns 8 a 10 transpasse né? então vai ficar aquela saia transpassada com os botões né? se você quiser é claro com o botão tá? só fazendo um desenho aqui mais ou menos do botão daí vocês vão fazer ela com o botão vai ficar legal se você não quiser essa saia com o botão se você for fazer com o botão você vai colocar no tecido aberto né? vai cortar duas partes uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito e vai montar essa saia agora se você quiser sem botão você vai dobrar nessa faixa aqui onde você acrescentou e vai encostar vai encostar ela na dobra do tecido daí vai sair uma parte inteira para frente depois você dobra o tecido novamente uma parte dessa inteira para as costas se for com o botão você vai cortar uma parte se você for por zíper nas costas no caso né? aí você vai cortar uma parte dessa inteira para as costas vai abrir no meio para poder pôr o zíper e a parte da frente você vai deixar no espaço do botão então dá para você fazer os dois modelos e esse modelo ele é bem interessante porque a gente não coloca cos eu não coloco um cos para fora entendeu? eu vou fazer o que? então eu vou pegar um pedaço de papel no molde já vou fazer isso no molde porque facilita mais né? para a gente fechar depois para fazer um tecido ficar ruim então o que que eu vou fazer? eu vou colocar a minha saia aqui no pedaço de papel vou fazer um desenho aqui acompanhando vou descer aqui aproximadamente 10 vou marcar aqui 10 cm e vou pegar a minha régua curva né? se eu encontrar ela porque ai tá aqui vou pegar a minha régua curva e vou fazer uma curvinha aqui só para dar um para ficar mais bonitinho só que esse aqui é um forro do cos ele não vai ficar por fora só que vai ficar por dentro então você vai cortar no mesmo tecido né? se for dividido em quatro partes você corta o cos né? a parte de trás você pode cortar inteira né? colocar essa parte aqui na dobra do tecido ele vai sair uma parte inteira se tiver zíper você vai ter que abrir no meio se a frente o botão for só de imitação você pode fazer inteiro e esse aqui então você vai colocar na parte de dentro entendeu? você vai colocar por dentro você vai costurar né? aqui e vai virar para dentro então ele vai dar uma firmeza nessa parte aqui certo? ai se você quiser colocar aquele laço ai dependendo do tamanho da sua cintura você vai cortar aí dois metros um metro e meio de laço e vai pregar numa das laterais aqui pode ser uma faixa de uns dez centímetros e vai amarrar no meio ou na lateral ai vai depender do gosto né? de cada uma certo? então eu acho que deu para vocês ver bem né? o molde eu espero que vocês tenham conseguido ver porque é um pouco difícil a gente gravando com o celular e esse celular meu ele tá eu quero só mostrar aqui para vocês ó como ficou 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 com o recorte a parte do botão aqui aí vocês vão poder fazer aí usar a imaginação fazer vários modelos ó essa aqui por exemplo né? não dá para ver bem aqui porque aqui ela tá feia mas ela tem um laço na cintura e tem botão e essa também deixou a parte de baixo aberta mas você também pode fazer como eu falei né? não tá aparecendo aí vocês podem fazer como eu falei também vocês podem deixar totalmente fechado colocar botão e deixar só a parte de baixo aberta tá bom? um beijo a todos espero que tenham gostado do vídeo e até mais